Mas a mim aparece-me um aviso. Sim, não é preciso de fazeres nada. Ah, ok, ok. É só para saberes que eu estou a gravar, que é para não seres surpreendida sem saberes que eu estou a gravar. Ah, ok, ok. Ok, portanto, vamos então fazer download desta imagem. Patrícia, agora estou só a falar para a Patrícia, como é que se faz o download desta imagem? Clicamos aqui em cima da imagem, a imagem aparece assim, e agora vimos carregar aqui embaixo do lado direito onde diz View Full Size, aqui onde está a minha mão. Ok, Patrícia? E ao carregarmos nesta coisa aparece a imagem sem mais nada. Já está. Agora clicamos do lado direito em cima da imagem e fazemos salvar imagem como? Ah, não, como? E gravas a imagem no teu computador, está bem? Sim. Ok, pronto. Vamos lá só fechar isto e fechar isto. E agora, e fechar isto também. E agora, voltamos a fechar esta parte para entrar aqui. Eu creio que já todos fizeram mais ou menos isto. Estamos só aqui a pôr a Patrícia também a par com os restantes. E agora, vamos abrir este programa, que está aqui chamado Fotopia. Já está. Já viste, Patrícia? Já. Ok. Clica em cima e vai aparecer este programa. Um, dois, três. Tadã! Estás a ver, Lara? Ora bem. Então, agora, o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui esta parte do Open From Computer. Ou seja, abrir a partir do computador. Vamos abrir aquela imagem que fizemos o download. Portanto, clicamos aqui no Open From Computer. Ele vai-nos mostrar esta aqui, esta opção, Open From Computer. Clicamos. Ele abre-nos uma imagem com o nosso computador. E agora, espero que saibam onde é que guardaram a coisa. Nem eu sei. Será que ele deve ter um nome esquisito? Como é que aquilo se chamará? É muito grave eu não saber onde é que eu guardei? Não. Não é muito grave. É só grave. Agora chama-se Pexels ou Van. Não sei o que. Eu devia ter chamado isto de objetos e pronto. Mas confesso que me extraí e não chamei. Mas chama-se Pexels. Os outros devem ter ido para o Downloads. Se vocês não têm um sítio especial para guardarem as vossas imagens, então ele vai normalmente para os Downloads. Ok? E quando selecionam isto, pedem para abrir. Open. Portanto, teoricamente deverá estar nos Downloads. Está bem? Agora vamos lá explicar aqui, sim, só o mínimo indispensável que nós precisamos para trabalhar. Patrícia, conseguiste abrir a imagem? Sim, consegui. Ótimo. Então vá lá. E os outros todos já têm a imagem aberta também? Alguém que não tenha a imagem aberta é mais fácil perguntar assim. Está aberta. Está aberta? Ok. Então vamos lá avançar aqui com isto. E o que é que eu vou começar por fazer? Ora bem. Como dizia a Mariana, e muito bem. Ah, professor, isto é super complicado. Temos aqui um milhão de ferramentas. É, ainda bem que temos um milhão de ferramentas. Ao princípio parece assustador, mas não se preocupe, não é assim tão assustador como isto. Vão ver que algumas coisas são bastante parecidas com o que já aprendemos com o Pixel Air. Ora bom, não sei se repararam, quando a Patrícia estava aqui um bocado aflita por não ter espaço, e vocês também podem estar sem espaço, e estão a ver onde está o meu cursor. Eu vou fazer assim que aparece um cursor gigantesco. Ok? Por aqui. E vamos explicar... Mas por aqui é o cursor. Eu quem? Desculpa. A Mariana. Ah, eu não disse Mariana. Não disse Patrícia. Desculpa. Desculpa, foi a Mariana que disse, obviamente. Desculpa, Patrícia. Enganei-me. Eu disse a Mariana. Queria dizer, Mariana. E aqui assim, nestas setinhas, dá para vocês arranjarem mais espaço para verem as coisas. Portanto, reparem que quando estão nas setinhas, consegue aparecer uma mãozinha. Se não estiverem no sítio certo, não aparece a mãozinha, mas se estiverem, aparece a mãozinha. E permite esconder, então, estas duas barras de trabalho. Como veem assim, ficávamos com pouquíssimo espaço, de onde enquanto não estivermos a necessitar de as utilizar, é melhor que as reduzamos de tamanho. De vez em quando não aparece, porque isto também não é muito lento. Lembrem-se que estamos a trabalhar sobre a internet, de onde é natural que as coisas funcionem mais devagar. Estão a puxar isto, mas acho que me vou mandar dar bem ao gato. Portanto, temos aqui esta imagem, na qual nós vamos aprender a recortar uma ou outra coisa. Está bem? E vamos trabalhar com uma ferramenta diferente da que vocês devem estar habituados a trabalhar. Eu imagino que sim. E, ao princípio, é um bocadinho confuso. É. Bom, estamos com a primeira ferramenta, que é uma ferramenta que serve para mover a imagem. Neste caso, a imagem, se eu a mover, aparece o fundo transparente. Não façam. Control-Z. Porque eu aqui não vou mover esta imagem. O que é que eu quero que façam para já? Que utilizem o Control-Mais, que estávamos habituados a utilizar para aproximar imagens. Lembram-se disto? E o Control-Mais para afastar. Era igual no Pixel Air. Portanto, vamos fazer um Control-Mais para aproximarmos um bom bocado. E espero que se lembrem também de que carregámos na tecla de espaços para aparecer a mãozinha. Lembram-se disto? No teclado, carregámos na tecla de espaços e aparece uma mãozinha. Para quê? Porque nós, entretanto, íamos puxar isto até chegarmos aqui ao pé da fotografia do telemóvel, que é uma das coisas mais simples para nós. Como é que se faz essa de mover? Carregas na tecla de espaços do teu computador. Aquela tecla onde quando estamos a escrever, deixa estar carregado. E enquanto está carregado, repara, aparece a mão. E a mão, com a mão, podemos movimentar o nosso ecrã. De facto, não estamos a mexer na imagem, estamos a mexer no ecrã todo. Dá para colocarmos a imagem ao pé. Portanto, agora se quiser fazer um controle mais, ainda mais vejo. E se o controle mais, ainda mais vejo. Já consigo começar a ver o pixel. Não sei se reparam. Presumo que vocês também consigam começar a ver o pixel da imagem. Vou fazer mais um bocadinho. Agora estão até a se ver os pixels mesmo todos. Isso é uma ampliação. Não deve de ampliar mais do que isto. Olha, não, até amplia. Eu jogava que ele não ampliava mais do que o pixel, mas até amplia. Bem, amplia de se parte. A ganda pinta. Também não é preciso estar a ver o pixel. Desde que estejam a ver o telemóvel quase todo ou todo, já chega perfeitamente. Ok? Estamos todos mais ou menos aqui. Eu vou esperar um bocadinho para toda a gente ter isto mais ou menos desta maneira. Lembrem-se, o control 0 também funciona para mostrar a imagem toda. Control mais, control mais. Ele abre sempre em relação ao centro da imagem. Depois de abrir eu... Sim. Acredita que eu não consigo mover com o espaço? Não consegues mover? Não aparece a mãozinha? Eu também não consigo. Eu vou explicar o que é que eu estou a fazer. Clico no espaço e não largo o espaço. Agora, clico no rato aqui em cima, puxo para baixo, solto o rato. Ah, espera, eu perdi-me. Eu não estou a vê-lo. Faça lá. Ok. Tenha a mão. Portanto, estás sempre a pressionar a tecla de espaço. Agora, movimento com o rato a mão, clico em cima, arrasto para baixo e solto o rato. Mas é isso que eu estou a fazer e não está. Não se esqueça. Só que tem que estar com a imagem com o zoom, sabe? Não a imagem inteira. Tem que estar com o zoom. Está com o zoom a tua imagem. Obrigado. Não mexe. Não mexe? Então faz assim. Vens aqui à mão. Estás a ver aqui a mãozinha em baixo? Eu vou fazer assim. A mãozinha. Estou a ver a mãozinha. Ok. Ok. Colicas na mãozinha que é a mesma coisa do que estar a carregar na tecla de espaço. Ah, assim já dá a ver. Oh, estás a ver. Isto é. O teu computador é esquisito. Não gosta de se mexer com espaços. Mas pronto. Não é só o meu. Não é só o meu. Estou a ver. Há mais gente que não conseguia. Há mais gente. Vamos lá dizer quem é que não conseguia. Põe o braço no ar. Eu. Isto é por o braço no ar. Não é isso. Eu não conseguia bolas. Estou a brincar. São pelo menos três. Três pessoas. Pelo menos três. Quatro. São as... Ora bolas. Agora já me estragou tudo. Dizem-se. São as três da vida airada. Pronto. Apareceu a Gabriel. Estragou tudo. Obrigado, Gabriel. São as quatro da vida airada. Pronto. Ok. Meninas. Mas já viram como é que se resolve? Obrigado. Podem tirar a mão. Como é que se resolve se não conseguirem com a tecla de espaços? Sim, senhor. Já. Pronto. Só é chato que vos obriga a ir mudar de ferramenta mais vezes. Ora bem. Então vamos lá, Gabriel. Eu primeiro até vou chegar aqui. Vou fazer aqui uma coisinha neste espaço. Porque eu quero que vocês até só experimentem a ferramenta. Bom. A ferramenta que vamos utilizar hoje é esta ferramenta. Está aqui do lado chamada pen. Pen tool. A caneta. Na realidade pen é caneta. Estão a ver? Sim. Esta ferramenta vai-vos dar água pela barba. Portanto, vamos utilizar a pen tool. E neste momento eu só quero que vocês façam o seguinte. É para que a caneta é a pen. Podem carregar na ferramenta. Selecionar a ferramenta. E agora vamos fazer o seguinte. Clicam aqui uma vez. Clicam aqui outra vez. Clicam aqui outra vez. Já está a aparecer uma coisa vermelha. Clicam e soltam. Clicam e soltam. Clicam e soltam. Temos um género de um triângulo. Aproveitamos já para ver que não queremos ficar pintura nenhuma nesta zona. Então, vimos aqui acima onde está escrito fill. Estão a ver? Fill. E escolhem aquele quadradinho que tem uma cruz vermelha. Que quer dizer não fill coisíssima nenhuma. Ou seja, não preenches isto com cor. Está bem? Porque nós só queremos trabalhar com as linhas. Está bom? Sim. Podemos continuar. Pronto. Agora puxam isto para cima outra vez. Para ele desaparecer. Ou não desaparece. Aparece quando eu voltar a clicar. E agora, voltando aqui, volta a clicar. Volta a clicar. Oh, doutor. Sim. Eu ainda não consegui aproximar a imagem. Ora, isto é a Gabriela. É? Exato. Ok, Gabriela. Segunda hipótese para aproximar a imagem. Temos aqui uma lupa. Certo. Baixo da mão. Eu vou pôr isto tudo afastado. Então, clicas na lupa. A lupa está ali carregada em cima. Eu vou mexer o meu rato rápido. Para aparecer aqui a seta gigantesca. Ok. Aqui em cima. Está um mais ou um menos, certo? Sim. Ok. É só para saberes que neste momento estás a trabalhar com mais. Também se escolhias o menos. A lupa também diz menos. Estás a ver a lupa, a imagem da lupa que diz menos. Sim. Mas é o mais. E agora pões aqui a lupa em cima do telemóvel e clicas. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ok. E agora para mexeres isto ou tens a tecla de espaço a funcionar e pões. Ou se não tens que vir a alterar a ferramenta. Passas da lupa para a mão. E agora movimentas e já está. Ok? Ok. Obrigada, setor. Pronto. Quando eu digo o controlo mais e o controlo menos é só porque não temos que estar aí a ir buscar a ferramenta. Mas se for preciso não tem problema nenhum. Ok. Voltando então à ferramenta de caneta. Setor. Sim. Desculpe. Em relação à ferramenta de caneta eu não estou conseguindo fazer linhas retas. Eu estou conseguindo fazer linhas curvas. Então é assim. Clicas e soltas. Clicas e soltas. Clicas e soltas. Porque se clicas e arrastas nem um bocadinho que seja faz isto. Ok? O professor pode voltar a dizer outra vez? Desculpe. Não faz mal. Clicas e soltas. Clicas e soltas. Clicas e soltas. Clicas e soltas. E agora juntas ali. Clicas e soltas. Compreendi. Obrigado. Nada. Ok. Temos aqui um quadradinho. Toda a gente já conseguiu fazer um quadradinho ou um pentágono. Tanto faz. Não. Eu fiz um triângulo. Ok. Um triângulo. Não sou esquisito. Mas fechaste? Fechei. Ok. É o que é preciso. Então também vou pôr aqui um triângulo só para ser como tu. Só para ser como tu. Não. Eu não sabia que era suposto ser um quadrado. Eu fiz um triângulo. Quadrado, um triângulo. Qualquer coisa. Aqui não somos esquisitos. Ok. Até que eu não estava ali a tirar o ponto automaticamente. Porque eu pensava que eu ia tirar o ponto. Se eu pusera aqui um ponto, ele põe-me automaticamente. E tirar é que não tira. Olha o idiota. Devia tirar. Da mesma maneira que põe o ponto, eu clicava e ele devia tirar o ponto. E se dos pontos já no outro programa me atrofiavam? É. Eu atrofiavam. Agora reparem. Eu tanto com a caneta. Já desselecionei isto. Não sei se repararam. Já não se vê aqueles quatro pontinhos ali na ponta. Certo. Para eu selecionar de novo a imagem, tenho que pressionar a tecla de controle. Neste momento eu estou com a tecla de controle pressionada. Vocês não estão a ouvir, mas eu estou. E agora posso clicar na imagem e volto a selecioná-la. Ok. Se eu com a tecla de controle pressionada, eu estava o meu computador a pensar. Com a tecla de controle pressionada posso clicar fora da imagem. Não posso nada. Aquela não me ligou nenhuma. E desselecionei teoricamente aquilo. Mas até apaguei. Não me perguntem bem como. Está coisas esquisitíssimas. Parabéns. Tu não és? Tu és? Tu não és? Tu és? É. Paca. Oi. O retângulo. Sai mal. Vês branco sai vermelho. Ah, não faz mal. Quando ele sair vermelho tens que vir aqui acima. Olha aqui onde eu estou. Estás a ver onde eu estou? Agora o meu também está vermelho. Sim. Agora selecionas aqui este quadradinho que tem, que está ali a dezenante, que tem um quadradinho branco com um risco vermelho de um lado e do outro, ou nas diagonais. Se clicares aqui ele deixa de ficar preenchido. Está bem? Está bem. Obrigada. Nada. Nada. Ora bom. Estor. Sim. Só para avisar que a Gabi está a pedir para... Está a pedir para... Mariana, deixaste de falar, não é? Sim. Está sem nada. Ai, desculpem. Mas ela está à espera que a neta dela volte, doutor. Ok. Muito obrigado. Não. Vocês são mesmo uns queridos. Sempre aí na conversa. E eu é todo distraído e não consigo. Como é que se poderá abrir esta janela noutro sítio? Não pode? Eu ouve estou a ver a vocês para saber quem está a falar ou estou a ver... Na aula de português. Ok. Siga. Vamos lá ver para onde é que eu ia. Aqui. Bom. Portanto, já temos esta imagem. Este objeto. E se eu agora quiser mexer qualquer parte... Teoricamente, se eu mexesse aqui, isto devia apagar o coiso. Mas eu não estava a apagar coisa nenhuma, só para me deixar ficar mal. Ai, esta é a minha ideia que se apague. Não. Sorry. Se eu quiser movimentar qualquer uma destes pontinhos, melhor eu transitar de ferramenta. Passo da ferramenta PAN, onde estava aqui, para a ferramenta PAD Select. Para a ferramenta PAD Select, vou pressionar durante um bocado para aparecer nestas duas opções. Tem uma seta preta e tem uma seta branca. Certo? Espero que você já tenha feito. Vou começar por pegar na seta preta. E o que é que acontece quando eu pego na seta preta? Agora, desta vez, está-se claro que era melhor eu ter um bocadinho de cor no objeto. Eu consigo mover o objeto todo. Reparem, mexam devagar porque a internet é mais lenta. Certo? Consigo mexer o objeto todo. Este pato, este caminho. Sim. Ok? Se eu vier pegar na ferramenta Direct Select, que é uma direção selecionada, eu consigo selecionar, se eu tivesse selecionado o Direct Select, não tinha, digo eu que não tinha, consigo selecionar só um ponto e movê-lo. Ok? Aqui eu posso mover os pontos independentemente. Ok, setor. Tenho só uma questão. Me questiono. Faz muito bem. Por exemplo, se eu carregar, o setor tem figura, se carregar fora dela, ela desaparece. Ela deixa de estar selecionada. Na verdade, ela não desaparece. Pode desaparecer e é da vista. Mas ela, na realidade, não desaparece. É que há bocado eu perdi uma, não sei para onde. Vem aqui assim. Agora é a coisa de meteres aquelas setinhas que o setor disse há bocado. Pois. Ok, já está aqui todas aquelas que eu perdi. Ok. Senhor, posso só fazer uma pergunta? Com certeza. Hoje as perguntas estão aceitas. Aqui no meu computador não aparece essa... Eu estava à espera que o senhor acabasse de explicar, mas não aparece essa setinha por baixo da caneta. Só aparece um retângulo. Só aparece o retângulo? Só aparece esta ferramenta? Esse. Só aparece o retângulo. Não aparece a setinha, não. Não aparece esta? Vou tentar diminuir aqui o tamanho da minha janela. Da minha janela a ver o que é que lhe acontece. Vamos imaginar, se eu diminuir muito o tamanho da janela, agora também não me aparece, certo? Ora, como é que a gente poderá fazer para que elas apareçam? É porque temos aqui... Faustor, na sua aparece? Não, agora por causa... O que te impressiona do senhor foi o retângulo. Sim. E a caneta. Mas eu tenho que perceber é como é que a gente consegue mostrá-las quando elas não aparecem. Ora bem. Aquilo tem uma setinha aqui em cima, senhor. Isso também aconteceu-me. Essa? Isso também aconteceu-me e eu simplesmente diminui o tamanho do ecrã e apareceu. Diminuiu o tamanho do ecrã, ou seja, fizeste isto mais pequenino... Se eu consigo fazer isto mais pequenino... E depois que clicaste naquilo, ele não me liga a nenhuma. O meu não me liga a nenhuma. Ou será que tem a ver com o tamanho disto? Não, o meu de facto não me liga a nenhuma. Não sei, senhor. Eu fui ao zoom da página e eu meti em 80 e voltou a aparecer, então não sei. O zoom da página é 80? Também aceito todas as opções. Tenta fazer tudo certinho, então vai ver. Se em vez de darmos um zoom de 100, fizermos um zoom... Agora continua a ver tudo, não é? Um zoom de 80, depois começa a saber as coisas mais pequenininhas e é capaz de aparecer, sim. Ou seja, agora vou fazer ao contrário, como se eu tivesse mais. Depois há alguma coisa... Senhor, já consegui, já consegui. Ok. Então, creio que foi a Mariana que resolveu o problema, certo? A Marina ou foi a Joana? Joana. E Joana. Joana é quem tinha a dúvida, mas quem deu a ideia, joguei conhecida Mariana. Peço desculpa. Eu sou uma nova, como é que achei que fui eu que resolveu o problema? Está lá, parecia-me a tua voz. O que é que tu queres? Aqui esta parte é que é mais difícil. Obrigado, Marina. Pronto. O mesmo agradecimento. Fiz a coisa... Ok, então, toda a gente... Voltemos aqui assim onde estávamos. Controlo mais, mais, mais. Espaço para puxar para aqui. Toda a gente tem qualquer coisa parecida com isto. Eu espero. Certo? Sim. Certo. Sim, sim. Agora, selecionem com a seta preta ou com a seta branca. Portanto, agora vou tentar apagar isto. Apago. Agarro aqui. Apago. Reparem que quando eu estou a apagar isto, ele tira... É o ponto. E apago. Vou selecionar um ponto. Agora tenho dois pontos. Apago. Ainda fica ali um ponto. E agora apago. Eu tenho ali um ponto. E apago. Apago sucessional, entende-se. Apago. Já não devo ter mais nada. Deve ter desaparecido tudo. Ok? E já não tenho os pontos outra vez. É para apagarem. Mas para que é que a gente esteve a fazer isto? Agora é para apagar. Calma. Temos que aprender a pôr e a tirar. Apagam? Já apagaram? Já. Sim. Não. Quem disse não? Eu e mais alguém. Só que eu tinha o microfone desligado. Então vá. Eu ponho aqui assim. Vou pôr de novo os coisas. Pronto. Então, vamos apagar. Agora vou-vos mostrar uma maneira mais fácil de apagar tudo de uma só vez. É não termos a seta preta branca, mas termos a seta preta. Se tivermos com a seta preta, clicamos aqui uma vez e apaga logo tudo de uma vez. Já podia ter começado logo por aí. Eu tenho que ensinar as coisas aos pouquichinhos, não é? Agora vou ensinar outra coisa. Também vamos apagar de seguida. Então agora voltemos a pegar na ferramenta de caneta. Eu espero que todos estejam a fazer isto, não é? Ao mesmo tempo que eu estou a fazer, mais ou menos. Agora eu vou fazer, depois paro e deixo-vos fazer. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora é? Em vez de ser só clicar, o que é que vocês vão fazer é clicar e arrastar para o lado. Clicam e arrastam para o lado. Clicam e arrastam para o lado. Clicam e arrastam para o lado. E finalmente fecham naquele. Ops! Fica todo giro, não era suposto estar assim, mas pronto, paciência. Qual é que foi o ferramenta que o senhor usou? A mesma, a caneta. Sim, a pen. Tal e qual com a pen, vamos tentar fazer aquilo que eu fiz aqui, assim. A pen, este, já está todo esquisitado. Ops! Desculpe-me com a pen, mas eu não consegui fazer aquilo apagar. Não consegui fazer muito bem. Ok, não faz mal. Não faz mal. Agora tenho aqui uma, certo? Vem aqui. Ah, deixa eu ver se esta dá para fazer. Ok. Dá. Então vou-te ensinar como é que isto se faz. Estás com que ferramenta? Estou com o pet select, ou uma coisa do género. Estás com o direct select, é isso? Com esta? Não, com o de cima. Ah, com a pen. Não, com o pat select. Sim. É? Ok. E estás a ver o teu pet? Ou estás escondido? Estás a vê-lo? Vou presumir que sim. Então faz o sim. Assim. Abre uma caixa de retângulo assim para selecionar tudo. Estás a ver? Assim e depois solta. Olha, não, por acaso. Olha, faz assim que não dá. Boa. Não dá. Clique em cima. Clicares em cima, apareceram os quatro pontinhos, ou os três pontinhos, certo? Sim. Agora apaga com a tecla de apagar como se estivesse a apagar uma letra no teclado. Está assim de novo. Pronto. Obrigado, professor. Adoro essa. Pronto, voltemos aqui assim então à pen e a fazer aquelas coisinhas. Vou fazer agora um quadrado de cantos redondos. Clicam e abrem um bocadinho. 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 Clicam e abrem um bocadão. Só para ser diferente. E agora fecha ali. Ok? O último, só para chatear, reparem que faz uma coisa esquisita. Conseguiram fazer isto todos? Vou partir do princípio que sim. Eu vou passar a perguntar ao contrário que é mais fácil. Consegui, mas isto fica tudo menos um círculo. Sim, mas não é para fazer um círculo. Porque se fosse para fazer um círculo, eu explicava como é que se fazia um círculo. Ok? Eu só quero que faças estes quadrados. Eu nem isso consigo fazer. Isto fica-me cheio de curvas e contracurvas. É ótimo. Vou aqui agora ao direct. Vou aqui ao direct select, outra vez, à seta de baixo. E já que queres curvas e curvinhas, a gente põe isto com curvas e curvinhas. Pronto, uma curva para ali. Agora uma curva para ali. Agora vamos fazer um laçarote aqui. E agora vamos fazer qualquer bocaria para ali também. Pronto. Está assim bem esquisito como o teu, ou nem por isso? Está parecida. Como vês, somos capazes de fazer todas as podegadas e mais alguma. Estou bem. Sim? Sofia, dá para agarrar nas forminhas que temos a fazer e mudá-las? Imagino, virá-las ao contrário. Em vez de estarmos a mexer na própria imagem, sim, com esses pontinhos e não sei o quê. Mexerem tudo. Sim, e virá-las ao contrário. Está assim. Pegas na ferramenta preta, parte direct, selecionas. Cás se reparar que quando selecionamos com esta ferramenta, não aparece nenhuma daquelas alavancas nos pontinhos. E agora fazes assim. Edit, free transform. E agora rodas isto. Aliás, rodas isto no canto. Era mesmo isso, senhor. Era mesmo isso. Obrigada. Nada. O prazer é todo meu. Olha, mas quando chegares ao fim de fazer a transformação, Sofia, estás a ouvir? Estou, estou, estou. Tens que dizer aqui assim em cima, este ok. Há o cancelar e o ok. Há o X e o Vzinho. Aqui eu vou fazer... Muito rápido. Aparece. Aqui. Ok, ok, ok. Ok, tem que dizer ok. Então desaparece aquilo e o pato ficou como tínhamos posto. Está bem? Sim. Ok. Pronto. Já perceberam mais ou menos como é que isto funciona? Agora eu tenho que explicar mais uma coisa. E estamos só a falar dos pets. Imaginem bem um bocadinho. Voltando aqui ao Direct Select. Porque quando clicamos num ponto, ele aparece as alavancas. Ok. Vou fazer uma aproximação ainda maior. Agora neste momento não posso fazer à vontade, só para mostrar. Isto permite-nos movimentar o ponto. Permite-nos mexer na alavanca. E eu aproveito para vos explicar. Quando fizermos agora num pato, as alavancas devem estar sempre mais ou menos nesta posição. Ou seja, com uma distância igual aqui da curva de um lado e do outro. Ok? Não façam qualquer coisa como isto. Porque isto distorce a curva, como veem. Está mais perto deste lado e mais abaixada neste. Está num sítio decente onde se visse as coisas bem. Está lá para aqui. Pronto. Agora aqui já voltou. Está certa. Se ela estiver assim, está certa. Mas se estiver assim, já não está. Já é uma curva que não é perfeita para um lado e para o outro. Se eu a puxar então para dentro, ainda menos perfeita é que é um zig-zag. E se eu der uma volta, por incrível que pareça, ela faz um laço. Portanto, isto não é indiferente como nós colocamos, ou inclusive é como abrimos, as alavancas. Não é indiferente. Além do mais, as alavancas podem, eu espero que possam, vou aqui tentar fazer isto. Este programa é novo e posso falhar alguma coisa. Não se preocupem, então se eu falhar, dê-me o desconto. Ou não me dê o desconto, dê-me na cabeça. Vou clicar aqui. Não, fantástico. Deve ser com esta ferramenta. Eu espero. Yeah! E agora... Não! Apagou. Desta vez apagou porque eu não queria. Bom, e... Desculpem, já vou explicar o que é que estou a fazer. Não faz nem mais uma. Ok? Clico. Agora sim. Para adaptar um ponto. Abreu. E... E tal, funciona. Ok? Clicou. Desce. Clicou, mas não mexeu. Clicou. Ok. Zz. Pronto. Peço, desculpa, porque eu estava só a experimentar se dava para fazer shortcuts de teclado. Detalhes de teclado para funcionar. E dá. Ok. Vamos apagar de novo esta figura. Para isso pegamos na seta preta. Espero que já saibam. Seta preta. Clicamos em cima. Desaparecem as alavancas. Pelo menos não ter desaparecido aquela alavanca. Ok. E agora apagamos de novo. Olha lá. Às vezes é um bocado lento. Nós estamos à espera que ele seja rápido. E ele é alinhado. Ok? Bom. Para que é que eu estou com esta conversa toda da tanga? Perguntarão vocês e muito bem. Para agora fazermos isto que vamos fazer aqui à volta do telemóvel. E há várias maneiras de fazer. Não há só uma maneira de trabalhar com os pets. Eu vou tentar fazer-vos a mais simples possível para ver se não dá barraga. Agora é preciso mesmo que olhem só com atenção e eu vou tentar verbalizar aquilo que vou fazer. Está bem? Estamos todos atentos. Ok? Não vejo ninguém distraído. Então vamos lá ver. Obrigado, senhor. Então, primeiro. Vamos clicar. Reparem. Esta figura do telemóvel na realidade é composta por um, dois, três, quatro lados direitos. E uma, duas, três, quatro curvas. Certo? Mas é verdade. Ok. Então o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar clicar aqui onde acho que já acabou a curva. Clico para fazer um bocado do pato. Clico aqui onde eu acho que vai começar a curva. Está aqui. E ele abriu um bocadinho. Ele é muito sensível. Não sei porquê. E agora deste lado eu vou clicar e avançar na direção da reta. Reparem que estou a fazer a curva do canto. Está bem? E reparem que estou a alinhar a alavanca com o lado do telemóvel. Agora vou chegar aqui abaixo onde eu acho que acaba a parte direita. Clico. Agora, aqui onde eu acho que acaba a curva. Clico. E arrasto na direção da parede do telemóvel. Para fazer a curva. Agora vou chegar neste lado aqui onde eu acho que acaba a reta. Clico. E agora do outro lado onde eu acho que acaba a curva. Clico. E arrasto neste sentido do telemóvel. Até fazer a curva mais ou menos. Agora vou chegar aqui acima. Clico. E agora. Vai dar barraco. Claro. Agora quando fizer aqui vai cortar o canto em chanfre. Clico. Chanfrou-me o canto. No palhaço. É mesmo assim. Não se preocupem. Agora de alguma forma eu vou aproximar isto e tentar abrir com a ferramenta a branco. Com a Direct Select. Aqui assim. Não é esta. Eu não esqueci de trabalhar esta distância. Era mais inteligente se eu não tivesse a trabalhar esta distância. Já tenho aqui as duas. Ou não. Larga. Ai caramba. Passou-me para a caneta e eu não vi. Ok. Control Z. Já tinha ali 3 ou 4. Não se preocupem. Não se assustem. Eu vou chegar este para o lado. Tive que ter aqui uma dose de pontinhos expostos à papo seco. Vou voltar a pôr isto no sítio. E agora vamos a ver se com a Direct Select consigo abrir aquilo. Até é bom que corra assim mal para o professor. Para vocês digam assim. Ah o professor já viu que o professor é novo. Portanto se o professor é novo vocês também podem ser. Não se preocupem. Vou aproximar. Para ver se consigo ver onde é que está a alavancazinha. Que não consigo nem que mais uma. Não faz mal. Agarro na caneta. Vou baixar aqui. Só para não estar a ver os quadradinhos. Que irritar. Vou clicar na tecla de Alt. Eu espero puxar e arrastar. Eu fiz isto com a tecla de Alt. E agora com a tecla de Control posso movê-lo. Reparem que estou a trabalhar só na caneta. Estou a utilizar os tais shortcuts que eu vos falei. Acabei de fazer isto. Agora tenho mesmo que selecionar o PET preto para... Não. Para deselecionar. Mas ele não me ligou a nenhuma. Pronto. Pelo menos para ficar selecionado. Vou repetir. Ok. Vou apagar este pato. Não se assustem. E vou repetir. Ok. Começo. Posso começar por qualquer lado. Agora, por exemplo, vou começar por aqui. No final já não dá barraco. Clico uma vez e solto. Chego a este lado no fim da curva. Clico e arrasto na direção do telemóvel. Põe até aqui. Clico. Põe no final da curva. Clico e arrasto na direção da base do telemóvel. Abre até dar mais ou menos o tamanho. Aqui no princípio da curva. Clico. Deste lado, clico e arrasto até ter a curva. Venho até cá acima. Clico. Venho para o outro lado. Clico e arrasto até fazer a curva. E agora não vai dar barraca porque este último vai clicar a direita e a direita não tem aquilo a manhão. E pronto. Tenho feito aqui o contorno do telemóvel. Perceberam mais ou menos? Vamos tentar fazer? Sim. No princípio isso vai dar barraca. Não se assusta. Eu não me sangro também. Vamos lá. Oh, senhora. Sim. O meu... O meu conheço... Não quis apagar. Não quis apagar. Não se apagou o teu risco primeiro que fizeste aqui embaixo? Oh, não quis apagar. Não. Ficou aqui ainda assim este risco, foi? Sim. Parecido. O que é esse? Parecido. Não percebi. Ainda está aqui. Vamos apagá-lo. Está bem? Está. Estás a vê-lo? Estou. Ok. Vimos aqui a esta seta, que está por baixo da caneta e escolhemos aqui a seta preta. Ok? Escolhe o seu seta preto. Não percebi, Patrícia. Podes repetir? Já está na seta preta. Já está no quê? Desculpa, que eu não percebi. Já está na seta preta. Ah, ok. Obrigado. Desculpa. Clica agora em cima do objeto, do fato que fizeste. Clica e vê lá se o consegues mexer. Mas tens que esperar um bocadinho que isto não é de talenta. Clicas. Em cima aparecem estas caixinhas, estes quadradinhos. Consegues mexer? Sim. Ótimo. Então agora com a tecla de apagar para trás, ou o DEL, com a tecla de DEL, de DELETE, apaga o PAT. Se apagares no DEL, ele apaga. Experimenta lá apagar no DEL. Apagou? Não. Então faz assim. Se ele não vai a bem, vai a mal. Vem aqui em cima onde diz Edit. E escolhe a opção CUT. CUT. A mãe se vai embora. Apareceu? Não. Então, e diz-me uma coisa, e estava selecionado, que estavas a ver estes quadradinhos aqui assim a alguras? Pois. Não. Estavas? Agora está sem quadradinhos. Está assim, sem quadradinhos? Está. Então agora clica-lhe com a seta em cima até aparecerem os quadradinhos. Não dá se tu quer garrar e não dá. Dá. Então e se fizeres assim? Se clicares assim de lado, arrastares e apanhares um bocado do objeto. Veja lá se agora dá. Não, só fica parado. Não, não. Está bom. Portanto, clicas assim antes. Clicas aqui. E agora deixas o rato estar clicado. Abres até apanhar um bocado e soltas. Também ainda não aparecerem os quadradinhos? Não. Caramba, agora é que já fico sem saber o que é que é que é que é de fazer. Deixa-me ver se eu mudar para uma camada. Não, se eu vou para outra camada, desaparece os quadradinhos. Não, aparece quando estamos na camada respectiva. Então, olha, deixa-me ver se eu estiver com os quadradinhos e se eu agora voltar a fazer outra figura. Ah, depois desaparece aquela. Não faz mal. Então, olha, não faz mal. Não, não te preocupes. Podes, podes trabalhar mesmo, podes fazer o novo pato que aparece, podes fazer o pato à volta do telemóvel que aparece, que esse outro pato desaparece. Não tem problema. Portanto, tens aqui ainda o pato, não é? Deixa-me ver aqui. Não te preocupes. Agarra na perna e começa a fazer a volta do telefone e esse outro desaparece. Está bem? Está bem? Ai, não. Professor? Sim? Acho que já consegui cortar. Oh, quer dizer, cortar, fazer à volta. Ah, sim. Ok. Cortar, cortar, não cortar. Agora é que vamos fazer a seguir. Agora, digam-me uma coisa. Já toda a gente conseguiu. Aliás, não é assim. Quem é que ainda não conseguiu? Põe o braço de um lado, que é mais fácil. Ok, já toda a gente conseguiu. E que aí é o? Vamos confirmar, então, se fizemos isto bem. Ora, bom. Estamos na camada onde está vocês aqui de lado. Toda a gente está a ver aqui esta parte, estas coisinhas vermelhas que me vão aparecendo aqui de lado. Sim, sim. Estes são os diversos patos que nós temos vindo a criar, certo? Na realidade, este não me interessa, que é aquele pequenininho que eu utilizei para explicar à Patrícia. Este também não me interessa, que é o redondo. O que me interessa mesmo é este, que é o que tem a forma do telefone, do telemóvel. Agora, reparem, se olharem com atenção, eu vou aproximar mais um bocadinho, agora é que vai ter mesmo que ficar feio. Se eu consigo aplicar só este bocadinho, chega. Há onde reparar que este canto não está bem. Não está bem. Certo? Toda a gente consegue ver que está a falhar ali o canto? Sim, sim. Então, agora temos duas maneiras de trabalhar. A ver se agora consigo explicar isto como deve ser, a ver se não dá a geneira. Espero que eu não dê a geneira. Eu gosto de trabalhar especialmente só com a caneta pen, sem ter que sair daí para ir buscar as duas setas que ali estão. E isso é possível. Se eu clicar na tecla de controle, eu consigo clicar numa das, isto chamam-se, isto chamam-se, isto chamam-se, isto são as alavancas e os outros são, ok, não interessa. Não me lembro do nome. São os pontos das alavancas. Posso, mas tenho que estar sempre a pressionar a tecla de controle. Reparem que eu coloco a caneta como ferramenta, sempre a pressionar a tecla de controle e é como na realidade se estivesse a utilizar a seta branca. Já repararam? Porque consigo me ver isto. Se eu quiser posso alargar ou diminuir a curva, aumentando aqui a alavanca, para que ela fique o mais certinha possível. Está bem? Portanto, se algum dos vossos pontos, por exemplo, este ponto também está um bocadinho fora do sítio. Vou chegar-lhe um bocadinho mais para cá. Ele estava muito saído. Deixa-me ver se aqui agora o outro canto está razoável. Venho aqui, clico. É neste que tem a alavanca. Está, e este aqui também parece estar bem. E a alavanca deve estar aqui. Ok. Parece que não está tudo razoável. Já vamos descobrir ou não se eles estão razoáveis. Viram os acertos que eu fiz? Fizeram os acertos? Não, não fiz. Bom. Então já vão descobrir se está bem ou não. Não se preocupa. Ok. É que eu estava abrindo, mas eu não fiz. Ok. Vamos aqui buscar agora. Vou apertar por outra vez a seta grande. aqui onde diz patch. Temos aqui layers, channels e patch. Está aqui o nosso patch que temos feito. Certo? Estão todos aqui. Não, porque eu ainda não coiso. Ah, estás a acertar ainda o telemóvel. Desculpa, sim. Acaba lá de acertar. Ok. 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 Oh, setor. Sim. Para acertar é a setinha, os pontos é a setinha branca. Sim. Podes utilizar a setinha branca ou podes utilizar a pen se tiveres a pressionar a tecla de controle. Mas se tiveres a setinha branca não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Vens aqui com a setinha branca, clicas em cima e podes acertar. É a mesma coisa. Ok. Vou só acabar. Tudo bem. Resumo que os outros já tenham tudo feito. Estão-te falado? Não. Yes. Sim, não. Sim. Ok. E já toda a gente chegou aqui aos patos, onde diz a shape 5, shape patos. Sim. Ótimo. Sim. Então, enquanto a Mariana vai acabando de acertar o telemóvel, para vocês não ficarem à espera, eu resolvo explicar o que é que tenho que fazer de seguida. Com o shape selecionado, portanto estão a ver o pato. Estão a ver aqui embaixo, onde eu estou agora. Ótimo, cálculo grande. Aqui embaixo. Sim. Existem aqui uma, duas, três, quatro coisas. A primeira, que é a que nos interessa, diz selection. O que é que isto quer dizer? Se nós clicarmos ali, ele vai fazer uma seleção do pato. Ou seja, aquilo que neste momento é um pato, vai passar a ser uma seleção. Vou clicar, vê-se muito mal, mas ele está a fazer uma seleção. Toda a gente sabe o que é uma seleção. Lembram-se o que é uma seleção, certo? Muito simples. Seleção é quando nós fazemos isto. Eu venho aqui e faço uma seleção. Ok? Só que aqui as coisinhas são tão pequeninas, nós até parece que não temos uma seleção. Ok? Portanto, aqui ao chegarmos aqui e ao fazermos uma seleção, ele faz uma seleção daquilo que nós tínhamos com o pato. E agora, vimos aqui as layers, para virmos aqui à layer do background. Portanto, eu já fiz mil cheques, tenho que depois mandar fora. Temos que estar agora na layer do background. Vão lá, se fazem favor, à layer do background. Já está. Estou, já acertei. Também. Ouviste o que é para fazer agora, Mariana? Não, não consegui acompanhar, desculpe. Não faz mal. Eu vou lá num instante para te explicar. Portanto, vou deixar de selecionar. Ó senhor, mas há aqui uma coisa. É que é complicado perceber se está mesmo certinho ou não. Sim, sim, sim. Não, é mais ou menos certinho. Porque a imagem também já está pixelizada nesta altura. Isto é uma imagem que não é muito grande, não me preocupes. Ah, ok. Ok. Então agora, vens aqui, estás com o shape, com o shape ou path selecionado. Vens aqui onde diz paths, tens layers, channels e paths. Sim. Ok. Clicas no path. Já está. E agora vens aqui embaixo a este retângulozinho onde diz selection, cá embaixo. É o primeiro destes quatro icons e clicas lá em cima. Ele agora está a fazer uma seleção daquilo que era o path. Portanto, está selecionado o telemóvel, por assim dizer. Está, por exemplo, está como se fosse pico tal. Precisamente, precisamente. Agora vens aqui às layers e escolhes cá embaixo o background, que é o sítio onde temos a imagem. Está bem? Posicionas na layer background. Já está. Então toda a gente está aí. Então agora vamos fazer um copy-paste. Ou seja, vimos aqui assim ao edit. Ou podem fazer ctrl-c, ctrl-v. Como é que o sítio está? Ah, já vi. Estou aqui agora. Edit, copy. Pode ser ctrl-c e edit, paste. Pode ser ctrl-v. Ele colou um telemóvel aqui em cima. Agora só como ele colou no mesmo sítio, vocês não veem, como é óbvio. Agora não se preocupem. Ele está lá. Vamos mudar o sítio. Vem à ferramenta. Move. Que é esta primeira ferramenta. Professor. Diz Henrique. Pode repetir o que o professor fez. Não preste atenção. A parte final não faz mal. Eu vou repetir. Portanto, nós estávamos com o shape no path. Tínhamos feito a seleção. Ok. Está selecionado. Voltámos ao layer e fomos cá embaixo ao background, que é onde está a nossa imagem. Estou cá já. Ok. E a seguir é que eu não preste atenção. Não faz mal. Portanto, agora estamos aqui. O que é que a gente quer? Pegar na seleção do telemóvel para copiar o telemóvel. Fazes edit, copy. Ah, ok. Copiares o telemóvel. O que? Já está a meter de sua graça. Canda malucaira. Conseguimos cortar um telemóvel. Se fosse assim os telemóveis era ótimo. Tínhamos tudo lá das telemóveis. O senhor, onde é que está a documenta do mundo? É logo a primeira. É, vou, ali onde está agora aparecendo o músculo. Já sei, já sei. É a primeira. Ok? Obrigada. Ó senhor, mas olha que assim é que eu percebi que cortei um bocado mal aquilo. Falta-lhe um canto ao telemóvel, não? Não, o canto está lá, está aí, é meio desfocado. Não faz mal. Todos nós temos isto de meio torto. O meu também está cheio. Vamos sair daqui. Ah, então fico mais feliz. Sim, toda a gente tem isto aqui meio desfocado. Não te preocupes, não foi o teu que ficou uma abdegada. Ficaram todos uma abdegada. Porque a imagem é pequenina, por isso é que está uma abdegada. Não te preocupes. Não, não sei se. À distância. Já fizeste? É, eu coloquei isso. Se fizerem controle zero, também conseguem pôr o telemóvel onde quiserem. Mas deixem lá ficar ao pé, porque nós ainda fazemos uma pequenina aldravice. Ponham assim, pelo menos, lado a lado. Vou voltar a aproximar. Contra o mais, mais, mais. Não, aproximar. Ok. Ponham-nos mais ou menos assim aos dois, está bem? Vamos aprender mais uma aldravice. Aliás, antes de aprendermos uma aldravice, vamos aprender a fazer uma coisa bem feita, que é super importante. Então, ouvir aqui esta camada onde não temos o telemóvel que se chama Layer 1, façam um duplo clique e escrevam iPhone. É só por ser mais fruto que escreveu telemóvel, é preguiça. Mas é um iPhone. Nós devemos ter o nome correto em todas as Layers. Na certa altura não sabemos o que é que está dentro dessa Layer. Está bem? Portanto, duplo clique e escrevam iPhone. Já agora eu vou apagar todas estas Layers da Tanga. Venho para aqui. Lixo. Lixo. Eu há bocado perdi-me no corte do telemóvel porque eu estava a apagar as 30 mil camadas que eu tinha. E agora acabei de apagar uma camada. Cuidado que isto cada vez que a gente apaga ele desce uma. Portanto, fica mesmo ao pé do iPhone. Agora não me posso distrair. Não apaguem o pato que fizeram. Apaguem os outros. Porque vão ter aqui 30 mil camadas. Mas cuidado, têm sempre posicionado antes de apagar a outra. Está bem? Senão ainda vão dar barraca e apagam alguma coisa que não querem. Pronto. Ok. Vou voltar-me a colocar na Layer do iPhone. Tenho um background, um iPhone e a shape. Que é para deixar estar lá. Porque é a shape, a forma do telemóvel. Estamos todos aqui. E quem não está aqui, põe o braço no ar. Ok. Estamos aqui. Maravilha. Então vá. Vamos aplicar uma sombra para ficar a sombra parecida com a sombra do telemóvel. Vimos aqui abaixo a este sítio onde está escrito F. 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 E F. São os efeitos. Vamos aplicar aquilo que se chama um Drop Shadow. Ou seja, sombra a cair. Clicam em cima e aparece esta janela. Vamos, obviamente, chegar para o lado, senão não vimos nada. Ok. Óbvio. Diz que não estou na camada certa. Mas estou. Ora, a esta altura já dizia. Ah, estou a ver. A sombra está aí para ir para outro lado. Reparem que ele já está a fazer uma sombra, mas está a fazer sombra na direção contrária. Aquela que era suposto fazer. Este telefone tem a sombra aí para a direita e o meu ficou com a sombra para a esquerda. Não faz mal. Tem a ver com isto. Onde eu estou aqui no ângulo. Estão-me a ver no ângulo. Se eu rodar o ângulo, a sombra roda também o ângulo. Pronto. 180 graus ou coisa que vale. 179. Deve dar mais ou menos parecido. Agora reparem que ela ainda está muito afastada do telemóvel. Porque esta aqui está pouco afastada do telemóvel. Portanto, quer dizer que estou muito afastado. Tem que reduzir a distância. Ok? Já reduzi a distância. Já começa a ficar mais parecido. Agora, ainda está muito escura a sombra. Tem que tirar aqui opacidade à sombra. Agora, se eu puxar o ângulo um bocadinho mais para cima, passas a aparecer a parte de cima e ficará a mesma à parte de baixo. Finalmente, o que é que ele ainda tem bastante? Aqui, assim, o tamanho do blur. Se eu tirar o blur completamente, fica um blur. Não existe blur. Portanto, não existe desbatido. Reparem que a sombra fica uma grande atreta. Se eu fizer aqui o cursor, posso ir aumentando o blur aos poucos para ficar parecido com o blur ali da outra imagem. Pronto. É mais ou menos uma coisa deste género. Se cá não é 11, posso baixar para 10. Com as setas de subir e descer, eu posso aumentar os valores. Basta eu fizer as setas para baixo e para cima. Ainda posso diminuir um bocadinho aqui, assim, a opacidade da sombra para ela ficar mais carinha. Ok. E quando acharem que está parecida à do telemóvel, digam ok. Reparem que neste momento já temos duas sombras bastante parecidas, o que ajuda a fazer com que o nosso telemóvel pareça mais real. Só não é real que está em cima da chávena de café. Ok? Vamos fazer aqui um controle zero. Para vermos tudo. E agora podemos pôr este telemóvel onde quisermos. Não sei se, sei lá. Vou pôr aqui, sim, em cima do telemóvel. Do computador. Ou em cima do livro. Ok, senhor. Vou fazer uma aula de aviso. Vou fazer em cima do livro, por causa de explicar mais uma coisa. Ora bem, em cima do livro, era bom que ele tivesse rodado, não era? Mas dá para rodar? Ora bem. Então, como é que se roda? Pergunta a Mariana. Não, eu ao caso descobri sem querer. Põe-se aqui ao Edit, Free Transform. Edit, Free Transform. Aparecem uma caixa de movimentação. E agora, se colocarem o cursor um bocadinho fora de um canto, aparece este icon de rodar. E agora, só tem que o rodar para a posição correta. Reparem que a sombra não se movimentou. A sombra continua no sítio certo, se bem que as canetas sejam como aldrabisco ou sombra para o outro lado. Alguém aldrabou aqui nesta montagem, mas não fui eu. Depois de isto estar, lembrem-se daquele ok ou o X aqui em cima. Aqui. Estou mexendo. Parece que fica grande. Aqui. Digam ok. E pronto. Agora sim. Agora já está decentemente. Reparem que as caixas são uns aldrabões. Aqui vai as sombras para ali, ali vai as sombras para ali. Aqui vai as sombras para aqui. É só aldra isso. O senhor, o que é que me garante que não há vários pontos de luz? Garante. Deu porque se houvesse vários pontos de luz havia várias sombras para cada um dos objetos. Várias sombras nos objetos, é verdade. Mas pronto. Não faz mal. Quer isto dizer que eles são tão aldrabões como nós. Estas sombras são aldrabadas. Ok? São sombras que nós, tal e qual como nós estamos aqui a fazer. O que não tem problema nenhum, imagina. Se eu quiser pôr a sombra como está agora a do livro, não tenho mais do que vir aqui ao efeito. Efeito. Esta setinha, para uma vez onde estou a mexer na leia, com o efeito. Clicar no efeito. Clicar. E alterar a direção disto lá. Por isso também eu sei meter as sombras para onde eu quiser. Esperto. E agora está mais clarinha. Tac, 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 tac. Clarinha para baixo. Pronto. Já está clarinha como há do livro. E na direção da do livro. Como vêem, nada disto fica estragado. É para fazer estragar. Ah, sim. Claro. Assim aprender mais uma coisinha. Então, professores, fizemos isto tudo para quê? Ok. Então podemos ir fazer o próximo trabalho. Que já é mais a sério. Isto foi uma introdução a trabalharem com a ferramenta de pen. Oh, setor, o próximo trabalho é aquele do hambúrguer e da bebida, não é? É, sim, senhora. Ok. Mas aí até, ele até é relativamente fácil. Mas o hambúrguer não é tão fácil de recortar. Agora, é fácil, só vamos pôr o hambúrguer. Ok. Está feito. Salvem. Vai. Setor, tenho só uma pergunta. A sombra dos objetos pode ser mudada em qualquer altura sem alterar nada no trabalho, nem sem criar outra camada. Sem estragar o objeto, sim. Porque a sombra é uma coisa artificial. Não é mesmo uma sombra. Também podíamos fazer uma sombra artificial, ou seja, podíamos duplicar o papel é móvel, encher-lo de preto e depois fazer-lhe um blur. E depois também podíamos mexer. Só que isto é uma opção que o programa oferece que facilita a imensa vida. Está bem? Ok. Pronto. Concluíram todos? Quiserem salvar o trabalho? Vimos aqui, fazemos file. Sim. Alguém? Ok. Ah, o senhor tem que falar como? Ah, o que o senhor está a dizer. Ok. Save as PSD, PSB. Não sei o que é que isto é, mas presumo que seja. PSD, teoricamente, deve ser o... Não deve ser, é o formato utilizado pelo Photoshop. PSB, se calhar, é o formato utilizado por este programa. Confesso-vos que ainda não sei, porque ainda não salvei nada. Mas posso salvar em PSD, vou fechar, porque ele também abre fecheiros em PSD, com certeza. Ok? Portanto, vou fazer Save as PSD. E ele tirou-me logo cá para baixo, para cima do meu... fez logo download para... E até diz o espaço que ocupa, isto é muito à frente. É, espetacular. No caso, isto para mim é muito bom, isto é mesmo Photoshop tal e qual, só que não é o Photoshop. É a versão barata. Não, é a versão gratuita. É tão barata que é gratuito. Ok? Pronto, e agora podemos fechar. File. Não há aqui um close. Estou à espera de um close. Então, deixa-me dar a fechar ali. É mais fácil, é só colocar no x, sim. Quando eu guardo em PSD, depois eu não consigo abrir no computador em si. Tenho que abrir numa plataforma destas, não é? Não sei, vou ver. Open from computer. Ora, aquilo de chamar-lhe Pexels or Van, não sei o quê. Pexels or Van, não é? PSD, aqui, opa. Ora! Abriu o telecom, está cá o telefone e tudo. Tudo. Não percebo. Mas no filme, ela não está a dizer isso, doutor. Quando nós guardamos no computador, isso, quando queremos ver a imagem, não dá para ver pelo computador. Ah, sim. Não, não dá para ver no computador, mas para isso, se nós quisermos... Se nós quisermos guardar uma imagem da nossa imagem, não é o fechete, porque qual é a vantagem de guardar no PSD? É um formato que permite voltar a trabalhar as coisas, certo? Se eu agora quisesse me dar o telefone do lugar, podia-me dar o telefone do lugar, porque está aqui em camadas, certo? Certo. Se eu quiser guardar só uma imagem para utilizar num sítio qualquer, eu posso fazer este file, exportar como export as spec, que é o formato mais habitual que vocês estão a falar. Ou os pegam o PND, mas neste caso os pegam. Despego, ok? Ele está-me a mostrar também, uma vez mais, o peso que ele tem, ok? Está-me a dar aqui opções, qual é a qualidade que eu quero, quero mais qualidade, obviamente aumenta-me o tamanho do fecheiro, mas não faz mal. E agora digo que sei. Ele volta-me a fazer a mesma coisa. Baixou-me um fecheiro novo com o mesmo nome e é um spec que eu consigo ver. Ou seja, fecho, se eu vier à procura no meu computador, peraí, aqui tem o nome esquecido, pegue-se o nosso aqui, até ficar aqui nas minhas imagens. Cá está, ele volta, chamou-lhe o nome 1 porque já tínhamos cá uma. Se eu não conseguir ver o PSD, se eu guardar junto com este spec, eu consigo ver o que é que o PSD tem representado. Olha, pelo menos não dá. Não dá o quê? Para ver o spec? Não, para abrir no PSD. Não, não dá-se carregar no vosso computador. Mariana, é isso que nós estamos a dizer. Eu sei, mas mesmo para abrir num fecheiro, ai, numa pasta, numa página do Google, também não abre. Não, claro que não. Abre neste programa. Não, não abre não. Mas claro que abre. No meu não dá. Claro que há. Ok. Voltemos ao, deixa eu responder aquilo, voltemos ao Fotopia. Estás aqui no Fotopia. Fechei já o fecheiro. Fechaste o fecheiro? Não, vou fechar. Fecha lá o fecheiro. Já está a dizer que não dava e ainda não tinhas experimentado. Boa. Então, eu não sabia que era para fechar. Se calhar abriste não. Ok, já está. Já conseguiste abrir? Ok, agora faz aqui. Open from computer. Clica. Abrir do computador. E depois usa o fecheiro. Agora vais lá buscar o fecheiro. Agora aquele fecheiro chama PSD. É, percebi. Estor? Estor? Então, o fecheiro, a mim, abre num software de desenho que eu tenho. Que se chama Photoshop? Não. Mas que lê fecheiros do Photoshop? A mim, parece muito. Eu guardei naquilo que tinha, que era o Photoshop, que era não sei o quê. Depois terei sim, não sei o quê, mas abre-me noutro. Sim. Abre-te num programa do teu computador que reconhece a extensão PSD. É o que isso quer dizer. Tens um programa qualquer que reconhece a extensão PSD e abriu. Não tem problema, mas sabem que podem sempre abrir aqui. Agora deixem-me explicar-vos qual é a vantagem entre este fecheiro guardado em PSD e um fecheiro que é só ESPEG. Reparem, por ser PSD, tem aqui à mesma as três camadas. O background, o novo telefone e o shape do telefone, que continua lá, se eu precisar. Se eu for abrir o ESPEG, que aparentemente é tudo igual, mas vão ver que não é. Olha o ESPEG, é este. Opa. O que é que acontece? Eu tenho aquilo que se chama uma imagem esborrachada. Vão ver aqui o background. Eu não consigo voltar a mexer o telefone. Neste momento eu tenho a imagem toda, mas é aquilo que se chama uma imagem esborrachada. Não tenho já o telefone separado. Enquanto no PSD eu tenho e se eu quiser posso movimentar o telefone novo para outro sítio. Vão ver? Enquanto neste não posso porque não tenho uma camada com o telefone. Por isso é que as coisas devem guardar em PSD quando estamos a trabalhar. E só no final fazemos um exportar para ESPEG para utilizar num determinado sítio. Está bem? Perceberam? Ok. Ou pergunto ao contrário. Alguém não percebeu? Ok, pronto. Ok. Então vá lá. Vamos pelo menos hoje começar o trabalho a sério. Fechem isto. Deixem estar... Não, não quero salvar. Fechem. Ok. E vir aqui ao trabalho para vos mostrar o que é que é. Isto era uma introdução ao recorte. Então o que é que é verdadeiramente o nosso trabalho? O nosso trabalho vai ser fazer isto que está aqui. Vai ser colocar um hambúrguer ao lado do copo. Eu, aliás, já achava que tinha dito isto. Está aqui o hambúrguer. Vamos recortar o hambúrguer. Temos especialmente que recortar bem este lado. Porque reparem que não aparece o hambúrguer todo. À parte de cima e este do outro lado não aparece. Tanto podemos chamar de dragões. Ou podemos treinar o recorte. Vamos recortar este hambúrguer deste sítio onde está. E colá-lo aqui assim. Agora reparem que este hambúrguer também não tem as cores de ambiente deste sítio. E então nós vamos também pôr as cores e sombras de ambiente deste sítio. Para parecer que ele está mesmo lá. E esse vai ser o nosso trabalho. Ok? Ok? Portanto, comecem por clicar nestas imagens e fazer download das imagens para o vosso computador. Tal história. Clicam aqui. Vêm aqui ao View Full Size. Clicam no lado direito. Save Image As. Esta agora já tem um nome inteligente. Diz só copo. E copiam para o sítio onde costumam pôr o vosso desktop. Ou uma pasta que tenham agora que se chama OMB. Não faço ideia. Eu ponho as coisas à balde no desktop. Eu tenho só uma questão. Questione. Nós vamos ter que abrir uma imagem e depois a outra por cima. Quer dizer, na realidade vamos primeiro recortar o hambúrguer. E depois sim. Depois colá-me-lo aqui em cima. Ok? Ah, vamos cortar primeiro o hambúrguer separado do copo. E só depois é que fazemos a montagem. Colocamos o hambúrguer no copo. Isso mesmo. Ok. E agora clicamos no outro, no hambúrguer. A mesma coisa. Vimos aqui assim. Esta imagem é gigantesca. Mas pronto. Viu Full Size. Queria ter reduzido um bocado o tamanho desta imagem. E agora ao lado direito. Salvar imagem como. Isto deve dizer só hambúrguer. Precisamente. E salvam só hambúrguer. Oh, senhor. Este prazo não é pequenino? Este quê? Este prazo. Prazo. Ah, o prazo. Sim. Sim. É, é. É pequenino, é. Ah, ok. É que agora fica ligado. Não se esqueçam que, teoricamente, vocês têm uma aula assíncrona onde podem desenvolver parte do trabalho. Sim, mas a minha dúvida era porque isto a data de finalização é hoje. Por isso é que está a perguntar. É, é para vos assustar. Oh, senhor. Sim, está aqui um tempo assim. Não está a aparecer esta... Esta coisa. No blog não me aparece... Não, não me aparece mesmo coisa da mini fotomanipulação. Só aparece um, que foi aquilo que nós fizemos com personagens de filmes ou séries. Não me aparece esse. Ah, no teu blog? É isso? Pronto, é aquilo que o setor tem de oficinas. Não é isso, setor. Exatamente. Já entendi. Eu já entendi e esqueça. É que o setor antes tinha dois. Tinha sim, senhora. Antes tinha isto fora do sítio de um EAD. Sim, mas agora como são EAD, é dentro do EAD que as coisas aparecem. Ok. Isto estava fora. Está bom? Sim. Porque não estávamos à distância, como é óbvio. Isto já lá estava, então não tínhamos começado. Sim. Na foto do hambúrguer não aparece view full size. Aparece, aparece. Então, para me ensinar. Ela pode estar aqui escondida em baixo, estás a ver? Puxas isto um bocadinho para cima. Ah. Ai, agora perdi o hambúrguer. Ah, está aqui escondido mesmo. Já conseguiste, torre. Ok. Portanto, alguém ainda não fez o download? Agora é melhor perguntar assim. Ok. Toda a gente não gosta. Então vamos abrir o hambúrguer na Fotopia. O meu já está aberto e está-me a dar fome. Pois, também é um bocado essa a ideia. Vamos aproximar da hora de jantar e então... Só hambúrguer, olha só hambúrguer, só hambúrguer, só hambúrguer, toda a vida. Opa. Aí está. Soutor. Hum? A neta da Ana morreu. A neta da Ana morreu? Eu consegui, voltei. Sim, voltei. Ok. Estou de volta. Bem-vinda. Bem ressuscitada. Ora bom. Então, o que é que vamos fazer? Já sabem. Vamos para já. Lembrem-se, a parte que vai interessar recortar é este bocado aqui. Recortar com cuidado. Este bocado aqui, este bocado aqui e este bocado aqui. Este lado esquerdo, a gente pode ter menos cuidado a recortar. Ok? Agora vou relembrar-vos uma coisa que é importante, para não vos acontecer aqui alguma chinesada. Fiz controle mais, ou então o zoom. Aproximo aqui. Vou começar por fazer a parte aqui mais simples e depois logo corto aqui estas coisinhas mais tarde, para não vos assustar. Ora bem. Então, o que é que vamos fazer? Vejam só eu a trabalhar um bocadinho. Eu vou explicando o que vou fazendo, para relembrar como é a segunda vez quase que se estão a trabalhar com esta ferramenta, agarram na penne, vou começar aqui em baixo. Clicam, clicam, clicam. Isto é mais ou menos a direita. Vou aproximar mais ainda para vos mostrar. Agora, reparem, pois já está ali precisado de um acertezinho. Agora aqui, eu sei que há aqui uma curva. A tanta parte da curva é que eu clico e abro. Atenção, uma parte muito importante. Clicam e abrem na direção em que estão a construir o pato. Não abrem para trás, não fazem um laço no pato. Ok? Portanto, vou explicar aqui. Clico. Aqui é só clicar, que isto é um cantinho. Depois vou ter que aumentar aquela curva ali, que estou a comer um bocado a algum. Ah, e é importante cortar um bocadinho dentro. Pá, vou abrir aqui. Não era bem aquilo que eu queria. Lembrem-se que é importante cortar um bocadinho dentro da... Estou a utilizar a tal... Pressionar a tecla de control para modificar estes pontos que já aqui estão. É importante que esteja um bocadinho dentro da imagem. Porquê? Porque se está um bocadinho de fora, como está a acontecer aqui com este bocado, ele vai apanhar a cor de laranja e surge a cor de laranja depois num sítio onde não é suposto aparecer a cor de laranja no hambúrguer. Está bem? Portanto, continuando. Apenho agora para aqui. Já fiz a genera... Faço ctrl-z, sem querer mexer aqui, eu só quero fazer aqui um bocadinho dentro. E agora aqui de novo a mesma coisa. Ora, lembrem-se, eu vou abrir isto para aqui, porque se eu abrir para ali, aparentemente até estou a fazer a coisa bem. Mas não estou, reparem. Ficou ali aquilo que se chama um loop. Vou-vos aproximar para vos mostrar. Estão a ver ali o loop? Um laço. Eu não vejo laço. Sim, estou. Eu vou aproximar mais um bocado. Olha aqui um... É que é muito pequeno. Laço. Ah, ok. Com muito esforço. Depois vocês não veem e pensam que está bem. Por isso é que tem que se abrir as coisas na direção em que nós estamos a andar. Estamos a andar a fazer o recorte nesta direção. A fazer o pato. É nessa direção que vocês devem abrir para que não apareçam estes loops. Ok? Pronto, agora chego aqui e lembrem-se, têm que fazer sempre pela parte de fora daquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, não vão agora cortar aqui o hambúrguer. Chegam o tomate. Chegam aqui. Continuam. Cortam aqui o pepino. Abrem quando não for uma coisa à direita, mas lá fazerem uma curvinha. Aqui outra curvinha. Lembrem-se de chegar sempre um bocadinho para dentro. Que as coisas estejam um bocadinho para dentro. Para... Ops. Agora é que já fiz a genealha. Eu fiquei no apagar, em vez de carregar no control mais. Acontece. Façam andu logo. Pronto. Reparem como isto é meio bolorizado. Não tem problema. Às vezes podemos fazer as coisas assim meio à balda. Porque a carne ninguém vai perceber que estava lá assim ao assado. Mas há sítios onde não podemos fazer estas aldrabices. Aqui mais um bocado. Aldrabices, aldrabices. Agora aqui já chega a aldrabices. Pronto só. Rodar. Poucochinho. Depois lembrem-se que podem afastar. Se tu és. E não fa... Diz sim. Imagino. No meu caso e no caso de mais algumas colegas, não dá para usar o espacinho para agarrar. E moverem mais. Estás assim. Mudas de ferramenta. E não percas a outra. Onde estou? E não perdes a outra. Não. Voltas a ir ali. Ok. Era a minha dúvida. E continuas. Agora atenção a uma coisa que é muito importante. O objetivo é fazer o mínimo de pontos possíveis. Sempre. Então. Não façam uma coisa que os vossos... Aqui fiz muitos porque havia aqui variações na carne. Mas reparem que eu tento sempre fazer o mínimo de pontos possíveis. Por exemplo. Para fazer esta curva, eu posso quase pôr um ponto aqui. E agora vou abrindo, abrindo. Ok. Vão a ver. Dá para fazer a curva. Não façam isto que às vezes os vossos três têm a mania de fazer. Aqui, 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 aqui. Não. Não se ponham a fazer isso. Tentem sempre fazer o mínimo de pontos possíveis. Ok. Se acharem muito grande aquela curva, façam-na assim. Agora chego para o lado. E agora aqui. Ah lá. Pronto. Lembrem-se que têm pelo menos que ir até meio do hambúrguer. Tecnicamente, depois na montagem, o senhor já não vê a quantidade de pontos que nós fizemos. Não. Não vejo. E vou-vos ensinar de uma maneira, inclusive, a de fazerem com que nem eu perceba o tipo de pontos que fizeram. Agora, consigo perceber se houver alguma garfada. Uma garfada. Vou-vos mostrar rapidamente, só para explicar o que eu estou a dizer e vos deixar trabalhar. Na verdade, para acabar com a aula, que vocês não tiveram intervalo, portanto. Ok. Vou vir aqui à papo seco, só para vos mostrar aqui uma coisa. E aqui está a papo seco. Fechada a papo seco. Vou aproximar. Aqui, provavelmente, também não se vai ver. Reparem. Isto, teoricamente, aparenta estar tudo razoável. Vamos ver se nos apercebemos de alguma zona que não esteja razoável. O que é que fazemos? Vimos ao bate. Fazemos a seleção. Voltamos à layer. Fazemos. Lembrem-se, não é no shape, é no background. Ctrl-C, Ctrl-V. E agora é muito bom que a gente apaga o background e consegue ver já. Ou, o que é que eu fiz de errado? Não estou a ver hambúrguer nenhum, portanto. Fiz alguma coisa de errado. Não faz mal. Deita para o lixo. Volta ao bate. Faz a seleção. Faz a seleção. Ah, boa. O setor está a fazer a seleção do background. Ah, isto. Apaguei o pat. E o eu. Não faz que caia em pat. Isto aqui. Já não tivemos nada hoje. Não apaguei o pat. De cima nenhuma. Agora é que tenho que fazer os pontos do pat. Está bonito isto. Ok, desculpem. Aqui o pat. Faço a seleção. Está feita a seleção. Venho ao layer. Ponho no background. Faço Ctrl-C, Ctrl-V. Está bom. Está lá a ver que não. Agora apago. Obviamente vem este que eu fiz aqui à papo seco. Não se parece nada com um hambúrguer. É óbvio que parece um hambúrguer cortado às três pancadas. Mas o resto até aparece. O resto até aparece. Obviamente. Estão a ver. Mas se houvesse qualquer sítio, como acontece aqui, estou fazendo o que eu vou ver. Agora vou fazer um erro qualquer para vos mostrar o erro. Mas, Astro, eu não consegui perceber como é que o professor fez. Copiou normalmente. Como fizemos há bocado, certo? Sim, está ali o qual. E depois como é que meteu no fundo transparente? Ah, não. Basta selecionar. Quando eu seleciono, quando eu apago o fundo, vou voltar para trás e fazer Ctrl-Z. Quando eu escondo o fundo, apareceu logo o fundo transparente. Se eu estou a esconder a imagem que ocupa o fundo, o fundo fica transparente para trás. Está bem? Ok. E como eu recortei só um bocado do hambúrguer... Ok. Vou lá estragar um bocado do meu bom corte. Então, aqui, shape, ali. Para ver se vos mostro que se fizerem... Uau! Olha que o cheiro também faz este tipo de coisa, hein? Não sabia. Para verem que se eu fizer o mal-derabice aqui, se topa logo que eu fiz o mal-derabice. Veja, se eu não for cuidadoso a fechar isto, lá. Vou pôr aqui este bocadinho só de erro. Ok? Pronto. Tinha feito este recorte mal feito. Seleção... Aqui... Hambúrguer... Control C... Control V... Ok. Temos lá o hambúrguer. Pronto. Estão a ver que se topa logo que há ali qualquer coisa que não... Fica o vermelho, laranja. Não, precisamente, que não pertence. Estamos à espera de ver ali verde e vemos laranja. Portanto, daí a razão porque é que é importante comer um bocadinho às cores. Porque se estiver para dentro, ninguém sabe que eu estou a comer à imagem que lá estava. Mas se estiver para fora, aparece um bocado de recorte que não tem nada a ver com aquilo que estamos à espera. Portanto, sempre que fizerem o recorte no pato, façam-no ligeiramente para dentro. Ok? Porque se o fizerem ligeiramente para dentro, não se vai perceber que estão a comer um bocado disto. Agora, é ligeiramente para dentro. Não ponham isto tudo para dentro, senão desaparece a alface de tanto recorte que vocês fizeram. Está bem? Portanto, é só isso. Lembrem-se de fazer, comer um bocadinho, para não comam exageradamente. Por exemplo, aqui até estava à espera que se visse, mas não se viu. Ok? Portanto, isto aqui posso recorrer. Está bem? Pronto, meninos. Por hoje chega, porque tiveram o tempo todo sem intervalo. E também isto é cansativo, senão se está sempre aqui agarrado ao monitor. Mas, ok? Dúvidas? Eu, por acaso, não tenho nenhuma, mas se tivermos, podemos pedir ajuda. Dar mensagens pelo time, sim, que eu leio. Ok. Ok? Ok? Sim. Pronto. Obrigado. E até à próxima aula. Lembrem-se de tentar recortar aqui o seu hamburguerzinho na aula de segunda-feira que não temos, que é a síncrona. Ok. Obrigado, um bocadinho. Está? Adeus. Obrigado. Adeus, doutor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rádio, tchau. Tchau, tchau. Tchau.